Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Vi ela de longe, ela no baile disse o creme Puxa seu cabelo, minha mão tá cheia de creme Garota, sua bunda me deu uma ideia quente Não fuma desses asas pra aguentar na sua mente Entrego de fora, entregar aquilo que você quer Sei que tu sabe, mas você não admite, né Hoje nessa cama, garoto, eu vou te fazer, mulher Amanhã de manhã, tô pegando pro cara, galera Tô naquela hora, taça igual Felipe, de medo Pra mim, onde ela é perfeita, só lucrar o dia inteiro Se eu bolar essa blunt, me passar só esse estilo E vou me sentir no tom alto, tô chapado o ano inteiro Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Nota de cem tá escondida, no meu bolso é fende Transcrição e Legendas Pedro Negri